Colônia Entre Rios Deve ser umas 20 horas Missa Sou Siqueira de Menezes Meu número é 43000 Estou aqui em uma comunidade De cristão Numa missa Linda, igreja linda, linda, linda Pavimentação de paralelo Ainda feita, acredito, na administração Do prefeito Carlos Magno Mas doutor Gilson Ele cuidou também da zona rural Máquinas, muitas construções surgiram Muitas estradas, né? Muitas estradas Estão precisando de pavimentação e asfalto Sou Siqueira de Menezes Com o número 43000 Este vídeo provavelmente eu não vou editar Porque eu não vou usar o meio religioso Para... Para tudo em volta Porque acho isso um absurdo Acho antiético Eu estou saindo aqui tarde Porque me perdi na coluna Pela noite fica difícil Sem iluminação A gente não sabe onde está localizado E aí 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 E aí